Eu acho que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos ideais, né? E a gente tem que ter, pra mim são três palavras importantes, dedicação, disciplina e respeito, né? E aí você consegue, eu acho que você consegue tudo que você quiser com isso. E não pode deixar de sonhar e acreditar, isso daí é o que impulsiona a gente pra tentar chegar lá. Então foi num verão, umas férias de... 79 pra 80, né? Porque eu tava em dezembro, entrando de fé, a gente ia muito pra praia, eu e meus irmãos pra jogar futebol, enfim, essas coisas. E aí um grupo se aproximou da gente, né? Pra jogar bola com eu e meus dois irmãos. E aí meu irmão falou, não, a gente só joga entre nós, porque a gente não era muito bom de futebol, entendeu? E aí o pessoal não gostou e vieram pra cima da gente, porque saí da praia, saí correndo, fugiram. Meu pai falou que a gente não podia fugir de uma briga, a gente tinha que encarar qualquer um, o que fosse. E aí um funcionário da empresa, o meu pai, orientou, pô, tem um amigo meu que dá aula de jiu-jitsu e tal. E foi aí nesse momento, né, teve o Natal, que meu pai comprou kimono pros três filhos, comprou uma mochila pra cada um de nós, pra começar a treinar. Então, daí pra frente, eu não parei mais de treinar e eu nunca consegui brigar na minha vida. Então, eu comecei a treinar na casa de um aluno do Cássio, que era a faixa marrom, o Marcos Soares, que hoje tá no Canadá. Então, ele deve ter percebido algum diferencial em mim, que ele me levou pro Cássio logo que eu peguei a faixa amarela. Eu entrei em janeiro de 1980, eu completei 15 anos, eu faço aniversário em janeiro. E aí, quando eu peguei a faixa amarela, que foi lá em agosto, ou setembro, e o Marquinhos me levou pro Cássio pra fazer uma seletiva pra participar de uma competição. Então, no final do ano, eu já tava treinando no Cássio, e o Cássio era um cara que adorava te testar, né. Ainda mais que eu vi de uma academia de um aluno dele, que dava aula na casa. E aí eu consegui, né, nessa meio que seletiva, né, nesses dois treinos que eu fiz, eu consegui bem. Eu consegui vencer desses dois alunos que o Cássio colocou, e dali em diante, o Cássio não deixou, eu sei de lá mais. Então, foi da faixa marrom pra preta, assim, que eu fiquei só um ano na faixa marrom, né. Que o Cássio tinha um negócio que eu participei de quatro competições, eu fui campeão em três, e uma fui vice-campeão, então o Cássio, né, já falou não, vai pra preta. Inclusive a federação, eles já tinham me passado pra faixa preta, quer dizer, eu não poderia, mas eu fiquei um tempinho sem lutar, de marrom, porque o Cássio falou que eu tinha que ter 21 anos pra pegar a faixa preta, então eles esperaram fazer os 21 anos pra me dar pra preta. Então, nesse momento, foi como eu realmente já tava utilizando bastante o gancho de la Riva, né. E eu percebia que quando eu botava esse pé ali, abaixo, embaixo da perna, por trás da perna, eu notava que o pessoal ficava bem controlado ali, bem, né, seguro, me sentia firme, e o pessoal com dificuldade em sair. Aí eu comecei a notar que existia desequilíbrios, pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, né, então não era só pra um lado, conseguia desequilibrar pra todos os lados, né, pra trás, pra frente, um lado pro outro, e aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, mudar a pegada, né, sempre variar um pouquinho, e claro, como na escola do Cássio, o pessoal gostava de passar, já era um pessoal pesado, sempre me convidava, quando chamava, queriam passar minha guarda, eu aproveitei essas oportunidades pra ir desenvolvendo cada vez mais a posição, mas assim, foi, não lembro com quem, exatamente que dia, mas foi nesse período, né, finalzinho da faixa marrom, pegando a faixa preta, que eu realmente, consegui explorar melhor o gancho de la riva. A gente tem que ter muito cuidado, né, assim, quando a gente, principalmente marrom e preta, quando atravessa o gancho, né, esse é o meu maior problema, pode ficar em pé lá, Flavio, e o gancho de la riva é essa perna atravessada aqui, né, porque o pessoal vai muito pra chave de joelho, e aquela americana no pé, não é isso? Então, uma coisa que eu procuro fazer, sempre, pelo menos, ter uma, pegar um braço meu, eu não posso soltar, quem se ele pode girar pra ir pra perna, ele pode entrar na americana no pé também, então, uma pegada, pelo menos, é minha, certo? Então, eu não posso soltar as duas, tem esse pernilho pra faixa aqui, ó, tipo, atravessei, ele faz isso, com a tigura da perna, e soltar os dois braços, porque ele tem os dois braços livres, aí, realmente, ele pode ir pro meu pé ou pra minha, pra chave de joelho, chave de perna, né, então, isso é a única coisa que eu, que eu tenho muita preocupação, é sempre, pelo menos, ter um braço dominado, mas somente, né, quando eu consigo atravessar a perna, ok? Aí, sim, eu acho que é o momento que a gente tem que tomar cuidado, e, pelo menos, tomar pegada, tô com essa. Eu comecei a colocar o gancho da Riva na galera, tinha um aluno lá, um aluno nosso, um amigo, que era o Bebel, ele falava que, quando eu colocava o gancho nele, ele falava, poxa, eu me sinto igual um pudim fora do ponto, quando você tira antes dele e ficar durinho na geladeira, você fica todo mole, todo esquisito, aí, daí, foi me incentivando, tava aí, mas, poxa, isso aí, tá deixando o pessoal grande, forte, né, apesar do desequilibrado, é sinal que vai funcionar, né, e, realmente, essa dica que o pessoal dava, né, eles falavam, poxa, me sinto igual um pudim, aqui, fico todo desequilibrado, e eu fui ficando cada vez mais interessado em continuar usando, né, e aí, com o tempo, essa guarda pudim, né, que os caras falavam, poxa, me sinto igual um pudim, pudim, nas competições, o pessoal começou a usar o nome Della Riva, porque eu, primeira vez que eu tive contato, assim, com o termo Della Riva na composição, eu tava assistindo o aluno meu lutando, e a pessoa que tava com o outro aluno, falou, poxa, cuidado com o Della Riva, cuidado com o Della Riva, eu falei, poxa, tô aqui assistindo, não tô nem lutando, né, como é que é, aí era justamente a técnica, a posição do gancho entrando ali, aí começava a se falar, ó, cuidado com o Della Riva, cuidado com o Della Riva, e aí foi popularizando dessa forma, né. Então, pra gente conseguir manter o gancho Della Riva, tem algumas coisas importantes. Primeiro, nessa situação, eu não posso deixar ele vir com a mão na minha perna, porque ele vai empurrar a minha perna e chutar a perna pra trás, vamos. Então, essa pegada tem que ser minha, tá. Outro detalhe importante é o meu joelho, tá, eu tenho que tentar manter o joelho apontando pra cima o máximo que eu puder. Quando eu aponto pro lado, ele pode virar o pé pra fora e tirar o gancho, ok? Então, eu gosto de chamar do gancho forte ou fraco, então a gente tem que ter o gancho forte pra poder manter ele até chegar na raspada, ok? Então, esses dois detalhes já são muito importantes, ok? Essa é a minha segunda passagem aqui, né. Então, foi legal porque eu consegui ver muitas coisas, né. Na primeira vez, não muito, né. Mas, dessa vez, eu consegui assistir uma competição, né. Consegui rever os meus alunos, meus amigos que já estão aqui. E ver muita gente, né, crescendo com o jiu-jitsu aqui, né, melhorando as suas vidas, fazendo esse ciclo aqui de amizade, essa colônia brasileira aqui de lutadores. A gente viu a turma super atualizada, super treinada, porque a gente tem que competir, tem que melhorar o jiu-jitsu. Então, isso foram pontos diferentes. O nível do jiu-jitsu local, né, que a gente viu a melhora. O nível dos meus alunos que vieram também, não só como parte técnica, mas como professores que estão aprendendo cada vez mais. Eu mostrando, fazendo algumas corrupções, algumas invitações de que o pessoal tá super afiado, super treinado. A competição que eu fiz assistir também, não tem que o nível, apesar de que foi uma competição só de faixa azul, mas eu notei que pra faixa azul foi um nível bem interessante, bem legal, o pessoal jogando por cima, por baixo, atacando, treinando, enfim, foi uma coisa bem variada, então eu notei uma evolução grande, não só dos que vieram pra cá pra ensinar, mas dos que estão, os locais que estão treinando, que estão praticando o jiu-jitsu aqui nos Emirados. Pessoal, vamos trabalhar o gancho de la Riva através da guarda-aranha, ok? Então meu adversário vai levantar, guarda aberta e vai dominar minhas pernas, vou começar a trabalhar a guarda-aranha aqui. Bom, o gancho de la Riva vai entrar do lado da perna que está na frente, ok? Então eu tenho que estourar essa pegada primeiro pra colocar o gancho de la Riva. Agora eu vou estourar o outro lado e pisar na perna dele. Pra quê? Pra conseguir atravessar o gancho e agora sim, vou fazer o desequilíbrio. Vou esticar as minhas pernas e puxar o braço. Na hora de fazer a passagem, eu cruzo o joelho pra conseguir estabilizar a imobilização e não deixar ele virar. O jiu-jitsu pra mim é a minha vida, né? Porque conheci minha esposa no jiu-jitsu, consigo criar o meu filho através do jiu-jitsu, né? E meus amigos, todos que eu tenho, são do jiu-jitsu. Então é a minha vida, não posso dizer outra palavra sem ser a minha vida. Faço isso desde os 15 anos de idade, né? Então até os 15 anos foi uma parte da minha vida e a partir daí foi realmente que tudo mudou na minha vida, foi através do jiu-jitsu. Então eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a família Grace por ter me dado esse conhecimento, o conhecimento dessa arte. E hoje faz com que eu possa sobreviver disso e cuidar da minha família e ter meus amigos através dessa linda arte marcial aí. E hoje faz com que eu possa sobreviver a minha família e ter meus amigos através do jiu-jitsu. E hoje faz com que eu possa sobreviver a minha família e ter meus amigos através do jiu-jitsu.